Mais que mil, mais que pouco Bem, mulher, nada, tem que ser Imaginado, pode ser Arraba, seja onde estiver Devolando, devolando Bem bom de fruta Ou pede de café Não importa tanto Se pode ser chifé Eu tenho jeito Pra me agradar Tem que ter respeito Quando me beijar Eu quero mais que mil E eu não me percente de bombas O filme, mais que mil Mais como vocês Quem quiser me amar Nem me aceitar Ser decente, gente E dizer, Se quiser eu não sou o jeito que eu sou Tem que me amar, tem que dar o meu olhar Tem que sempre me adorar Eu te perdoe Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Música Eu quero mais, mais que alegria Eu quero todo sorrir Eu quero mais, estar de bem com a vida Eu quero me divertir Eu quero mais, é me divertir E saber curtir, a depressão Vai sentir a sensação de liberdade nem explodir Soltar a imaginação Vai soltar o coração Deixar rolar o que me impedir Dançar, aproveitar, soltar Vai soltar, aproveitar, o que é melhor fazer Se quiser fazer, se a fé viver é o bebê Eu quero mais, mais que alegria Que o tempo todo sorrir Eu quero mais, estar de bem com a vida Eu quero mais, estar de bem com a vida